Mude, tente mudar, Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você acompanha pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv A internet é uma benção pra gente, porque embora a gente entenda que o perfil do internauta é um pouco diferenciado, né, ele quer uma coisa diferente, mas age essa coisa toda, mas a internet pra gente serve como expansão de cobertura e nos ajuda a estar pertinho de você, levando toda a nossa programação em qualquer lugar do mundo, onde você estiver a Boas Novas pode estar com você, se não no sinal de televisão pela internet, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone sempre abençoando a sua vida e levando o amor de Jesus até você Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e aquele nosso agradecimento especial a você querido semeador de Boas Novas, que tem se focado em abençoar vidas em divulgar o nome de Jesus, levar as Boas Novas de Cristo como um missionário, cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou Então, você tem orado pela Boas Novas e você tem visto na Boas Novas um lugar de bênção e por isso você contribui pra que nós possamos estar 24 horas por dia no ar Nós só podemos lhe agradecer e pedir ao Senhor que recompense a você com bênçãos de toda a ordem, materiais e espirituais que possa manter a sua boa mão sobre a tua vida a vida da tua família, os desejos do teu coração e que ele te dê graça e misericórdia em todos os dias da tua vida Deus abençoe a você, semeador e a todos vocês que nos acompanham pela rede Boas Novas de televisão Aqui no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema é um tema que ele foi muito pedido pra que nós pudéssemos conversar sobre ele e nós queremos sim conversar com você porque na verdade é fundamental que a gente consiga distinguir entre a tristeza patológica e aquela tristeza transitória que é decorrente de acontecimentos tristes e desagradáveis que podem acontecer na vida de qualquer pessoa a qualquer momento e que no duro, no duro fazem parte do jogo da vida Agora, quanto a você você sabe distinguir a tristeza da depressão que todos têm chamado aí de o mal do século? Se não sabe, fica com a gente mas se sabe, fica com a gente também porque no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre esse tema, depressão e esperamos tirar dúvidas e aprender mais sobre uma doença tão importante nos nossos dias começamos com o nosso informativo e já já apresento os nossos queridos convidados pra vocês A depressão é uma doença psiquiátrica que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim ela é associada a sentimentos de dor amargura baixa autoestima e culpa assim como distúrbios do sono e do apetite é uma doença que afeta a cada ano mais de 350 milhões de pessoas pelo mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde é o equivalente a cerca de 5% da população mundial Segundo pesquisas, mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal a que estão expostas principalmente no período fértil embora o risco de ter depressão seja maior entre as pessoas com histórico da doença na família maus hábitos como dormir pouco e cultivar pensamentos negativos também podem favorecer uma crise ou agravar ainda mais um quadro já em desenvolvimento No Brasil, cerca de 10% da população sofre da doença deve-se notar que a maioria destas pessoas não sabe que está sofrendo de depressão a consequência para estas pessoas é geralmente a falta de tratamento ou a terapia pouco adaptada É isso aí A gente vai conversar sobre depressão Os dados estão aí apresentados parece que é uma doença que vem num crescimento muito grande mas será que todos os casos que a gente tem olhado e dito é a depressão de fato são? Vamos aprender um pouco mais sobre essa doença? Vem conosco Para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio o Tiago Fernandes ele é psiquiatra especialista em psiquiatria clínica também em saúde mental da criança e do adolescente ele é psico... desculpem ele é um especialista em doença mental de criança e adolescência é psico... Eu estou errando esse crédito o tempo todo Volta aí embolou Eu vou voltar da apresentação dele Ok Mas deixa eu ler aí porque que eu me embolei Psiquiatra especialista em psiquiatria clínica saúde mental da criança e adolescência psicoterapia... Criança e adolescência Coordenador científico Tá, vamos lá Vai lá, volta Só um minuto, Celeste Atenção, vou voltar Atenção, Vivi, eu vou voltar Tá feito, Aninha? Atenção 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 Cinco Quatro Três Dois Um Gravando Pra nos ajudar a refletir sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio o Tiago Fernandes ele que é psiquiatra especialista em psiquiatria clínica saúde mental da criança e adolescência e também psicoterapia cognitivo-comportamental ele ainda é coordenador científico da Rede Ser e tem mais duas coisas que faltam ali no seu crédito Sim, sou membro da ABP que é a Associação Brasileira de Psiquiatria da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro e sou membro e diretor da ABNEP que é a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria e Profissões Afins que atendem crianças e adolescentes aqui no capítulo do Rio de Janeiro Muito bacana Ou seja, aí alguém que está completamente habilitado para nos ajudar a refletir sobre depressão Sem dúvida Essa doença que está aí pipocando parece que ninguém escapa dela muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Um prazer é meu Também conosco a Elaine Chagas ela que é psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e também é diretora de conteúdo da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Infantil e é psicóloga infantil da Santa Casa de Misericórdia aqui no Rio de Janeiro Também é outra pessoa aí completamente habilitada a nos ajudar muitíssimo obrigada É um prazer de estar aqui Completa o nosso time João Alexandre Gomes de Souza administrador de empresas e voluntário do Centro de Valorização da Vida Você está lá há 10 anos no Centro de Valorização muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça para Cima Eu que agradeço Celeste o nome do Centro de Valorização da Vida é sempre um prazer participar do Cabeça para Cima Bacana Então gente a gente está falando tanto de depressão o que vocês podem confirmar é uma doença que está mesmo primeiro, é uma doença? Sim, é uma doença e eu acho que você ia complementar falando que é uma doença nova Então nunca se falou tanto em patologias da saúde mental Verdade De um tempo para cá as terminologias usadas pela psiquiatria e pela psicologia elas estão na boca do povo A depressão, a ansiedade, o estresse mas vão tentar nos ater à depressão A depressão é um transtorno psiquiátrico bastante estabelecido descrito na literatura médica desde a época hipocrática que é na Grécia Antiga mas existem descrições de transtornos de humor antes mesmo de Cristo Então é uma patologia bastante conhecida bastante fácil de diagnosticar para quem está habilitado Acho importante lembrar a gente vive num mundo onde a cultura é a cultura da felicidade a gente tem que estar sempre bem tem que estar com o corpo bonito tem que estar sempre sorrindo sempre apto a resolver os problemas e aí um pequeno deslize uma tristeza enfim, algum desafeto que ocorra a gente já escuta alguém falar que está deprimido que está deprê e é importante a gente separar isso nem tudo é depressão afinal de contas nós temos aí o direito de ficar triste de ficar chateado com alguma coisa do nosso dia a dia e esse é um ponto bastante importante para a gente levantar aqui o que é realmente uma depressão e o que é uma tristeza do nosso cotidiano do nosso dia a dia Elayne, você está falando nessa questão e aí se referiu a felicidade e é muito incrível essa cobrança por felicidade uma coisa contínua até como se felicidade fosse o permanente estado de alegria de uma pessoa como se a felicidade não comportasse um momento de tristeza de saudade, de luto no meu olhar isso faz parte da felicidade e a gente precisa inclusive viver bem esses momentos para continuar feliz para não adoecer dentro do processo é do jogo da vida de fato do jogo da vida fala acho assim com relação a depressão existe um estigma muito grande esse estigma acompanhado de um preconceito e como foi colocado essa pressão na sociedade de ser feliz o tempo todo de estar alegre o tempo inteiro isso dificulta essas pessoas procurarem uma ajuda porque como eu vou passar para uma sociedade que prega a felicidade que eu estou triste que eu estou precisando de ajuda então acho que um grande passo é justamente acabar com esse estigma e esse preconceito que cerca o assunto não só a depressão mas as demais doenças de transtorno mental e de comportamento acho que é importante a felicidade passou além a felicidade é um estilo de vida todos querem estar felizes o tempo inteiro e mostrando através das mídias visuais através do facebook através do instagram 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 que está feliz o tempo inteiro ninguém mostra a sua realidade a tristeza é uma coisa temporária a depressão não a depressão é uma doença é um transtorno de saúde mental onde a pessoa a tristeza é um dos sintomas mas é uma tristeza mais duradoura muito mais intensa onde a pessoa tem uma perda do prazer na vida ruminações de pensamentos em termos de pensamentos de ruína alteração do sono alteração do apetite a pessoa tem uma distorção cognitiva uma distorção do pensamento e da realidade dela ela passa a ter uma visão muito mais negativista sobre a vida é como se ela tivesse uma lente de aumento para tudo que é negativo que ela tem Tiago, até antes da gente entrar um pouco mais nessa questão das características e tal porque é fundamental a gente entender isso quero que a gente converse muito sobre esse aspecto mas você já colocou que a depressão é uma doença é uma das doenças do cérebro digamos assim uma doença muita gente acha que são fatores psicológicos que geram a depressão que na verdade é o meio ambiente que gera a depressão mas os fatores psicológicos eles geram ou são decorrentes você já deu uma passada um pouquinho por isso mas eles geram ou eles são decorrentes fala-se que a depressão também ela é genética é possível é isso mesmo sim sim por que que o nome é transtorno porque você não tem uma causa única e específica diferentemente de toda outra doença na medicina então a causa da depressão ela é multifatorial a gente acredita tem as questões ambientais que são os fatores estressantes do dia a dia a questão genética é bastante importante isso tem inúmeros estudos comprovando basicamente é isso é multifatorial não tem um fator determinante existem depressões secundárias sim alguns eventos mas para isso você tem que ter uma predisposição genética que promove essa alteração na neurotransmissão cerebral e acarrete essa sintomatologia que acaba impedindo a vida das pessoas ela portanto necessariamente não é para todos tem que ter uma predisposição ou sim na grande maioria das vezes tem que ter uma predisposição genética mas se você é um indivíduo sofre um evento estressante bastante de grande monta essa pessoa passa a ter uma vulnerabilidade certo eu gosto assim de pensar da seguinte forma imagina que você tem uma uma ponte e essa ponte é o que a gente tem de elemento hereditário por cima da ponte vai passar um carro e esse carro é o que a gente tem no nosso ambiente são os eventos do ambiente se a gente tem uma ponte muito frágil na hora que esse carro for passar em cima pode ser que ela desmorone mas também a gente pode ter uma ponte bacana mas está passando alguma coisa pesada demais sabe tem algo pesado demais ali naquele ambiente e isso faz com que fique tudo estremecido é bacana a gente pensar também assim o indivíduo deprimido ele tem um prejuízo na vida diária ele não consegue mais cumprir com as suas atividades ter um olhar sobre ele sobre o mundo sobre o futuro dele como ele tinha se não estivesse doente então essa forma de pensar essa visão que ele vai ter dele das outras pessoas a visão que ele vai ter do futuro vai ser sempre muito negativa e muitas vezes distorcida da realidade ele não consegue ver elementos que contradigam não é isso? e assim quando a pessoa coloca o foco nas coisas negativas isso parece que vai piorando ela vai ficando numa areia movediça que ela não consegue sair dali porque não consegue enxergar as coisas boas aliás eu acho que o ser humano já é mestre em fazer isso ele enxerga muito as coisas ruins as coisas críticas as escotadas que leva mas as coisas boas pode ver dificilmente a gente conta a gente chega passa conta aqui acabou mas as coisas ruins a gente vai carregando falando sobre elas fulminando falando falando e não consegue se livrar com tanta facilidade o ser humano é um ser essencialmente insatisfeito a gente acaba de adquirir um bem ter uma conquista duas semanas depois você já está reclamando daquela conquista é verdade isso é bastante comum no comportamento humano João esse volume de pessoas com depressão eles tem crescido de fato lá no instituto você percebe ou ainda também o volume que chega a muitas pessoas é apenas aquela tristeza temporária ou transitória e não a depressão mas essa confusão se estabelece como é que você tem visto isso? assim eu observo que cresceu muito o número de pessoas que apresentam sintomas de depressão assim o voluntário você vê ele não tem a pretensão de identificar se aquilo é uma tristeza ou se de fato tem um quadro de depressão desenvolvido mas o que eu percebo nas ligações é que esse estigma que existe na sociedade esse preconceito e o último estágio desse processo é a discriminação então a discriminação faz o que acontece que poxa eu não vou ficar no ambiente em que eu sou discriminado então essa discriminação leva ao isolamento social e é nesse momento que você sente que aquela pessoa está sozinha porque ela passa a absorver para ela a autocrítica no sentido de olha realmente eu sou um peso para minha família realmente eu não vou conseguir sair dessa e nós percebemos isso claramente e a importância de utilizar a empatia nesse processo porque é muito comum a gente confundir a depressão como uma uma desculpa para uma uma falta de vontade ou então a falta de amor próprio sai dessa muda e naquele momento essa pessoa ela quer ser acolhida mais importante do que procurar entender é compreender é estar ao lado daquela pessoa para que ela encontre esse ambiente em que ela possa falar abertamente dos seus sentimentos e quando ela fala abertamente dos sentimentos aquilo que está interiorizado ela consegue pôr aquilo para fora e a gente percebe nitidamente no final de um atendimento que aquela pessoa fala assim poxa eu vou retornar ao meu tratamento poxa eu estou vendo que tem saída e nós não aconselhamos simplesmente disponibilizamos a nossa escuta perfeito eu vou voltar a essa questão porque eu acho que você acabou de tocar em uma coisa fundamental mas para aproveitar lembrar que a pessoa se isola porque ela sente toda essa questão não está naquele contexto não tem motivação é de certo ela se isola mas os outros também se isolam dela afastam esse isolamento vem numa mão dupla que as vezes é cruel e é bom a gente falar sobre isso é bom a gente sinalizar porque se você está no ambiente ou convive com uma pessoa que tem depressão talvez você tenha responsabilidade é responsabilidade mesmo que eu quero trazer para esse contexto de evitar o isolamento porque isso vai piorar a situação mas eu vou confirmar isso já já com os nossos especialistas eu preciso ir para o meu primeiro intervalo vou dar uma paradinha e quero voltar aí com vocês para a gente entender um pouco mais de causas sintomas da depressão porque se a gente sabe identificar ajuda nessa proximidade nesse amparo tá bom vamos no intervalo voltamos já já é isso aí você pediu e a gente está aqui hoje trouxemos especialistas para conversar com você sobre depressão né essa doença que vem aí se tornando mal do século é fala uma coisa a como é possível a gente perceber ou estabelecer essa diferença entre a tristeza e a depressão quais são de repente esses sintomas o tipo de comportamento que acende aquela luz vermelha né eu sei que o João já disse ali olha lá no Instituto de Valorização da Vida a gente não está muito preocupado com isso não em distinguir mas a gente está preocupado em amparar e isso é muito bacana mas distinguir perceber que é uma doença e que precisa tratamento eu penso que pode fazer toda a diferença né como é que é como é que é isso assim vamos tentar fazer uma comparação a tristeza da da depressão em si até porque isso é um é bastante importante para a gente diferenciar isso para a população em geral vamos imaginar uma parede e essa parede tem uma pintura né se a gente quiser pintar essa parede de amarelo ou de azul a gente pode pintar isso rapidamente se a mudança é uma mudança muito rápida a tristeza isoladamente ela é uma coisa muito mais facilmente resolvível todo mundo pode ficar triste a qualquer momento a tristeza é algo mais superficial a depressão não a depressão é essa parede é uma estrutura que é o humor e quando essa estrutura está abalada que é o humor a gente pode ter o sentimento de tristeza mas para ter o diagnóstico de depressão a gente precisa de sintomas associados quais são esses sintomas a perda do prazer perda do prazer na vida a dificuldade de ter uma visão mais otimista a perda do apetite a perda da libido a alteração do sono o sentimento de culpa sem ter feito nada de errado esses são as principais características da depressão e a falta de energia uma coisa importante assim que eu acho que vale ressaltar muitas vezes essas pessoas elas perdem o interesse por fazer atividades que antes eram prazerosas então vou levantar a bola da infância que é super a minha praia aquele menino que jogava bola e agora já não joga mais aquela menina que gostava de sair para andar de bicicleta com as amigas e agora já não topa mais os convites já começa a negar então as vezes atividades que a pessoa fazia voluntariamente gostava de fazer ela deixa de ter esse interesse esse é um sinal de alerta bastante importante assim né essa perda de energia isso que o Thiago falou né tecnicamente o nome disso é a anedonia é perdeu energia né não vibra mais por coisas que antes deixavam aquele indivíduo vibrante né é contente e feliz já não se vê mais eu tinha uma pergunta aqui se a criança pode ter depressão você já respondeu ela né tranquilo que pode né pode sim infelizmente infelizmente sim é importante muito importante os pais estarem atentos a isso a depressão muitas vezes ele aparece na infância de uma maneira um pouco diferente a criança pode se apresentar irritada né imagina só um adulto deprimido precisa levantar para ir para o trabalho ele pode criar ali de repente uma justificativa e não ir né mas uma criança virar para os pais e falar ai não não consigo ir para a escola hoje eles vão dizer o que não você vai sim né acorda levanta bota o seu uniforme então é muito comum essa criança apresentar assim um comportamento mais irritadíssimo e de repente ela vai para a escola mas começa a ter um baixo rendimento escolar e a demonstração e a demonstração do sintoma a verbalização da queixa também depende da faixa etária então a gente é diferente um adulto com depressão de uma criança com depressão a criança não sabe verbalizar então a criança reclama dos sintomas físicos dor no peito dores abdominais evitação escolar choro fácil a capacidade de verbalização é outra né ela não consegue nomear as emoções como um adulto consegue nomear então ela identifica que tem algo errado no corpo dela na forma dela de pensar né a gente vê um prejuízo social porque a criança ou se isola ou então ela participa da brincadeira mas com um comportamento mais mais hostil mais irritado e aí você começa a perceber um prejuízo ali em todas as áreas da vida da criança e ela não necessariamente consegue descrever isso com facilidade porque está em desenvolvimento crianças procuram também o instituto? procuram também e como foi colocado é perceptível nessas crianças o desamparo às vezes os pais muito preocupados com o consumismo eu tenho que trabalhar eu tenho que comprar bens materiais e aquelas crianças estão desamparadas a queixa que elas apresentam não são queixas voltadas a mesada foi curta ou meu pai elas reclamam da falta de atenção falta de afeto falta de afeto às vezes tem crianças que ligam de madrugada porque acordou de um pesadelo e não teve ali alguém para poder contar sobre aquilo que passou então é perceptível o desamparo e é isso né porque essa coisa do relacionamento do afeto não é algo que acontece assim né quer dizer a gente precisa ter um elo de ligação é correr para o papai para a mamãe para o irmão mais velho numa hora que você teve o pesadelo isso vai acontecer se a gente tem se a gente sabe que tem uma porta para chegar lá se tem um caminho se tem um ambiente favorável se não a gente nem vai procurar é tipo assim não adianta e aí você vai ficar ali isolado com a sua dor com o seu medo com a sua angústia com a sua tristeza direto né o que você está colocando é muito importante porque a associação entre depressão e comportamento suicida é bastante comum e a falta de estrutura familiar a falta dos fatores de proteção você ter uma religião você ter uma família estruturada isso é fator de risco para suicídio isso acontece também em crianças visto que ele está colocando olha só a gente está falando aqui desse tipo de sintoma a confusão mental é também uma característica da depressão a pessoa começar a esquecer confundir misturar as bolas às vezes poder chegar a ter algum tipo de alucinação isso talvez não sei se numa coisa mais extrema mas isso é uma característica pode acontecer no processo de depressão também vamos lá na depressão você pode ter alteração da memória na grande maioria das vezes tem alteração de memória isso é um ponto a outra questão que você colocou foi ter confusão mental existe um tipo de depressão chamada depressão bipolar nesse tipo de depressão você pode ter sim sintomas psicóticos que são delírios e alucinações essa confusão mental esse tipo de transtorno é muito mais associado ao comportamento suicida isso eleva muito o risco e a gravidade da doença certo a tristeza por muito tempo aquela tristeza que não passa às vezes começou com uma tristeza simples mas se ela não encontra eco se a pessoa começa a ficar muito em volta dessa tristeza isso pode levar à depressão pode ser o caminhãozinho lá na ponte acho que sim pode sim a gente pode pensar em termos diagnósticos também acho que o Thiago pode responder isso ainda melhor que eu uma coisa que eu queria levantar assim deixar de falar a gente estava falando aqui de acolhimento e é muito importante diferenciar aí o comportamento empático do comportamento simpático empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e ouvir este outro é um comportamento o outro ser alguém ser simpático não necessariamente está se colocando no lugar então é quando alguém vir e diz assim por exemplo puxa vida meu casamento está horrível aí vem o outro e diz ah mas pelo menos você tem um marido isso é ser simpático é não se colocar no lugar do outro e a pessoa deprimida ela precisa de alguém empático não necessariamente você precisa dizer alguma coisa muito especial ou você precisa dar uma solução para ela mas o que ela precisa é dessa escuta e como o Thiago bem falou a família é estruturada é um fator de proteção muito importante porque ela pode ser justamente essa escuta empática e essa compreensão é interessante porque ela você se colocar no lugar do outro você sente né e enxerga como o outro está sentindo aquilo e às vezes o que as pessoas reclamam muito é que os sentimentos delas não são valorizados existe uma descartelização do sentimento ou seja eu vou medir o sentimento do outro em relação ao meu sentimento e o que aquela pessoa quer ela quer ser encorajada para poder buscar apoio para poder acreditar numa recuperação então assim é importantíssimo estar ao lado daquela pessoa às vezes a gente fica preocupado com aquilo que a gente vai falar e o mais importante nesse momento é justamente estar ao lado ouvindo o que ela tem para dizer tem uma coisa que faz parte disso que você acabou de comentar que eu acho assim completamente relevante às vezes essa pessoa chega para a gente e comenta sobre um problema que está mexendo com ela está desestruturando e a gente diz gente isso é besteira isso é fricote desmereceu o sofrimento do outro porque para a gente aquilo é besteira às vezes a minha ponte eu vou aqui ficar no exemplo a minha ponte é uma ponte muito forte uma ponte estruturada e que aquele é uma besteira para mim mas para aquela outra pessoa não é as experiências de vida etc então essa questão da empatia de você se colocar no lugar do outro de você não desmerecer o problema do outro não tornar comum ou banal é fundamental a pessoa empática ela não desqualifica o sofrimento do outro ela dá voz ao sofrimento do outro ela permite que o outro diga o que está sentindo mesmo que ela não tenha alguma coisa para dizer mas ela não desqualifica é melhor que não diga nada que diga somente eu estou aqui mas não desqualificar a dor do outro e assim a depressão ela está muito associada ao suicídio segundo estudos da Organização Mundial de Saúde para cada 100 pessoas com depressão 15 tentam suicídio pensam e dá cabo da vida uma pessoa a cada 40 segundos no mundo se mata essa é a conta é a conta e você tem os idosos só essa é a conta você tem os idosos a faixa a faixa etária que mais recorre ao suicídio e é muito interessante essa coisa da gente estar sempre naturalizando as coisas que as vezes a gente vê um idoso apático ou então com muito sono a gente tem aquele hábito de falar é coisa da idade ah papai está dormindo ah mas ele tem 75 anos é coisa da idade as vezes está ali num processo de depressão que precisa ser atendido e a gente vai naturalizando achando aquilo aquilo é normal na verdade não é é verdade eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias que ela tem depressão é uma pessoa idosa e a gente começava a conversar até na possibilidade de como ela se sentiria de poder ir para uma casa a gente não sabe nem como chamar mas asilo é uma instituição porque quando a gente fala asilo parece que é aquela coisa de depósito de velhinhos mas asilo pode ser um lugar muito prazeroso pode ser tem algumas que são bacanas uma casa de cuidados especiais e ela dizia assim mas Celeste olha só numa casa dessa a gente só vai ouvir falar sobre doença só vai ouvir falar sobre remédio sobre médico sobre não sei o que e quando o médico vai lá atender a gente ele diz assim isso é coisa da idade isso faz parte da vida você tem que se conformar com isso ou seja ele está definindo que você está numa trajetória de fim de vida e isso é uma coisa que é condenar a pessoa tirar a esperança uma pessoa é a pior coisa que tem porque a esperança pode ser a única coisa que aquela pessoa tem exatamente acho que a gente às vezes confunde muito condição de vida com qualidade de vida acho que os idosos eles podem ter qualidade de vida dentro daquela condição perfeito e eu acho que é esse o foco que a gente precisa trabalhar eu já preciso ir para mais intervalos vou dar uma paradinha e volto com vocês quais são as doenças queria entender assim um pouquinho quais são as doenças que mais se confundem com depressão outras doenças que elas acabam se confundindo com a depressão e embora a gente já tenha falado muito mas quem procurar nesse processo como é tratada a depressão como ajudar as pessoas a saírem do processo de depressão ou a conviverem com ele da melhor forma possível tendo qualidade de vida porque por tudo que a gente já falou aqui é possível é possível como intervalo volto já já vamos lá isso aí depressão é o mal do século? talvez mas parece que se a gente prestar atenção nessa doença se nós nos ligarmos no que provoca em como combatê-lo como enfrentá-la que eu gosto mais dessa palavra talvez ele não fique tão mal do século assim ele possa ser tratado e a gente possa conviver com ele de uma forma um pouco menos sofrida é possível diminuir esse índice de pessoas que morrem por minuto no mundo todo cuidando da depressão tem cura a depressão? quando a gente fala em cura a cura é um termo bastante complicado para a medicina todo médico que entra uma pessoa que entra na faculdade querendo fazer medicina o que ela quer é curar pessoas mas na medicina como um todo as doenças a grande minoria são curáveis e assim também a depressão a depressão é uma doença cíclica ela vai e volta se a pessoa não tratar ou tratar de maneira indevida esse ciclo ele se encurta e vai se tornando cada vez mais repetido então a gente não pode falar em cura a gente fala em remissão dos sintomas a pessoa pode ficar completamente bem completamente sem medicação mas se tratar de uma maneira eficiente tem uma pergunta aqui para vocês uma pessoa que teve depressão na adolescência na infância por exemplo e ela não foi diagnosticada não foi tratada isso pode se refletir na vida adulta da pessoa ela pode ficar aquela surumbática e todo mundo vai dizer não, é jeito de ser dela e tal e isso fica para o resto da vida isso pode acontecer mas é eu acho legal a gente pensar no termo que é a depressão crônica é aquela depressão arrastada vira o jeito de ser da pessoa como você falou como se fosse eu gosto de brincar assim no consultório como se fosse o zangado lá dos sete anões está sempre rabugento sempre reclamando de alguma coisa essa pessoa funciona ela consegue cumprir com as atividades do dia dela consegue fazer as coisas mas é sempre num ritmo mais arrastado sempre reclamando muito das coisas e isso pode se estender por anos por muito tempo Natal e Ano Novo são épocas que elas são mais propícias às pessoas desencadearem depressão ou a esse ciclo vir à tona as pessoas se sentirem mais deprimidas como é que é? assim no centro de valorização da vida a gente observa que nessas datas há um pico de ligações há uma procura maior Natal festa de fim de ano dia das mães porque essas datas remetem a lembranças e essas lembranças associadas a perdas que essas pessoas tiveram tem uma estatística um estudo muito interessante que foi feito que diz o seguinte países mais felizes são os países que tem o maior índice de suicídio e a pergunta que fica poxa nos países mais felizes por que as pessoas se suicidam tanto nesses países? é, boa pergunta é por causa da comparação ou seja eu me sentir infeliz num ambiente em que a maioria das pessoas estão felizes potencializa o meu sentimento então nessas épocas de fim de ano eu estou vendo todo mundo feliz então aquele sentimento meu ele é potencializado quer dizer poxa realmente está comigo esse problema então um dos fatores que leva essas pessoas a procurarem mais nessas épocas é justamente essa coisa da comparação então daí a importância às vezes a gente está muito preocupado com as compras de fim de ano preocupado com o culto que a gente vai ter que fazer mas a gente olhar um pouquinho também para aquelas pessoas e convidar elas pô, passa o Natal junto comigo e ligar para essas pessoas é importante porque elas se sentem realmente isoladas e aquele sentimento realmente potencializado dentro delas e convida desde já para a pessoa já saber que ela está convidada que ela está inserida que tem uma perspectiva dali está no grupo que é um grupo afetivo significativo né gente como tratar a depressão existem algumas modalidades terapêuticas né a medicação quando a gente fala em medicar quando a gente já fala procurar o psiquiatra a população de modo geral já fica de cabelo em pé já fica pensando que vai ficar dopado babando o que a medicação vai alterar a personalidade dessa pessoa mas isso não acontece né existem medicamentos modernos medicamentos seguros que não comprometem em nenhuma questão nesse sentido todo medicamento tem efeito colateral a dipirona que a gente dá para o nosso filho o remédio para gases que a gente toma então é existem medicações que tem potencial maior de causar efeito colateral mas isso é muito raro hoje em dia as medicações são bem modernas e uma outra parte do tratamento é com psicoterapia e quando você faz esse comportamento esse tratamento combinado a chance de você ter uma melhora efetiva e consistente é muito maior quem é o profissional mais adequado é o neurologista é o psiquiatra quem é quem é o profissional é o psicólogo como é que é é o psiquiatra é o psiquiatra é o psiquiatra quem trata a depressão e as alterações comportamentais são os profissionais da saúde mental que é o psiquiatra e o psicólogo o que você pode dizer para a gente o que vocês podem dizer para a gente porque isso apesar de a gente falar quentas vezes acho que tem que rebater toda a vida daquela história de olha está depressivo está não sei o que vai lá toma um rivotril que é acho que é o remédio que todo mundo mais conhece para esse negócio toma lá um rivotril toma não sei o que que você vai ficar melhor ou seja aquela coisa da automedicação o remédio que foi bom o meu vizinho tomou o meu vizinho tomou funcionou funcionou você colocou aí do rivotril o rivotril é porque todo mundo só fala em rivotril o rivotril é de uma classe dos medicamentos que são os benzodiazepínicos que são os calmantes esses medicamentos eles são coadjuvantes eles não resolvem o caso e tem um potencial lesivo maior a quem está tomando a medicação ele tem é muito bom o medicamento quando empregado da maneira correta mas ele não resolve um caso depressivo como disse aqui o Thiago também é importante a gente falar que o tratamento ele inclui o psiquiatra e o profissional psicólogo o médico ele vai tratar com os medicamentos e o psicólogo ele vai tratar a cognição os pensamentos os sentimentos os comportamentos essa visão de si que fica negativa e deturpada a gente estimula uma coisa que a gente chama de atividades intencionais que são atividades para tirar a pessoa da espiral descendente de emoção promovida pela depressão por uma espiral ascendente de emoção positiva então o que eu estou falando é ela começar a pensar em quais são as atividades que geram bem estar que tragam um sentimento mais positivo para que ela intencionalmente o faça mesmo que não esteja com vontade se você for esperar que aquela emoção ruim passe totalmente para você voltar para uma atividade pode ser que demore muito que você não consiga então não queira esperar eu preciso estar muito bem para fazer isso não faça para estar muito bem essa é uma uma dica assim porque o remédio não faz milagre o remédio para a depressão seja em qualquer lugar do mundo ele demora em média quatro semanas para ter um efeito mais consistente então a primeira coisa a apresentar os sintomas é procurar um profissional competente para tratar e isso a gente sofre no Brasil porque não existem nos centros públicos profissionais em abundância para tratar a população verdade restam muito poucos eu queria destacar uma palavrinha que foi falada aqui que é a palavra comparação acho importante existe na nossa sociedade a ideia de comparar uma coisa com outra então eu ou me comparo para menos alguém que está pior do que eu ou posso me comparar alguém que está melhor do que eu é muito importante no caso do tratamento da depressão a gente pensar na comparação da pessoa com ela mesma eu acho que isso sempre mas principalmente nesses casos comparar o meu desempenho com o meu desempenho mesmo como eu estava como eu estou agora e se eu estava melhor então eu tenho condições de voltar para aquele padrão e aí essa comparação que é uma comparação saudável que é do meu desempenho o que eu já tive e o que eu tenho agora isso aumenta as chances da pessoa olhar e dizer assim caramba eu consigo fazer isso eu já fiz isso um dia então eu consigo chegar lá bacana muito bacana muito bacana é isso aí a gente já está chegando quase no final do programa eu preciso ir para o nosso intervalo vou para o intervalo e a gente volta já já para as considerações finais de vocês aquela mensagem que vocês deixam para o telespectador e se a gente esqueceu de falar algo eu sei que tem muita coisa para ser falada mas a gente vai triando para colocar aqui pontos de atenção que ajudem na reflexão de casa algo que não podemos deixar de falar aqui se é que deixamos mas eu vou para o intervalo e a gente volta já já vamos lá hoje atendendo a você a gente está aqui conversando sobre depressão se não tivermos atendido completamente a sua expectativa tiverem ainda outras dúvidas outras questões pode mandar para a gente pode mandar pelo whatsapp pode mandar pelo e-mail do cabeça para cima ou do contato as nossas formas de contato e que nós vamos sim procurar conversar mais e trazer novamente os nossos especialistas para dar informações essa é a nossa missão essa é a nossa missão poder abençoar a sua vida e ajudar você a ter um dia a dia cada vez melhor é por isso que o nome do nosso programa é Cabeça para Cima tá bom? porque é assim que a gente quer ver todos os nossos queridos telespectadores todo o nosso povo é assim mesmo uma vida melhor para cima literalmente para cima uma coisa que é bacana a gente ainda colocar quais são aquelas doenças que ou são mais comumente provocadas pela depressão mas confundidas nesse processo de depressão correlatas se eu não sei quando o paciente vem ao consultório de um psiquiatra com sintomas sugestíveis de depressão a gente primeiro tem que excluir as causas clínicas a gente não pode esquecer que nós somos médicos e a gente tem que investigar anemia neoplasias que são os cânceres as alterações autoimunes distúrbios da tireoide o hipotireoidismo é altamente associado à depressão então a gente primeiro excluir as causas clínicas é muito importante também a gente falar quais são as doenças associadas à depressão a depressão aumenta o risco cardiovascular aumenta o risco de você ter um AVC aumenta o risco de você ter um infarto então tem que ser levado a sério a gente tem que deixar esse preconceito de lado é muito comum a associação entre depressão e ansiedade depressão e consumo de droga de um modo geral a grande maioria das pessoas usuárias de droga procuram a droga como uma forma errada de tratamento de anestesiamento e de anestesiar aquela dor é bem por aí perfeito é isso aí me parece que a fórmula principal que a gente está falando aqui também para essa questão é o amor o amor o acolhimento que vocês tanto falaram é olhar olhar com olhos clínicos buscar os profissionais e cuidar amar é o grande é o grande resgate eu queria agradecer a presença a participação de vocês aqui e tempo para a mensagem final comentário final despedida de vocês começa contigo assim acho que ficou bem claro que a gente não pode tratar a depressão de uma forma simplista é importante que a gente identifique os sinais os sintomas no início porque hoje no Brasil nós temos segundo a OMS 17 milhões de pessoas que sofrem de depressão e a depressão é um fator de risco que leva ao suicídio então assim é importante essa conscientização a gente se sensibilizar com relação aos riscos da depressão e os familiares que estão próximos ao invés da crítica ou achar que levar para um viés moralista ou religioso é entender que é uma doença que é possível ser diagnosticada e tratada então não se brinca com a depressão perfeito eu acho que eu vou levantar aqui de novo a bola da infância a gente hoje percebe dentro das famílias uma exigência muito grande em cima das crianças por bons desempenhos em diferentes esferas aí da vida essas crianças ficam muito ansiosas esses jovens ficam muito ansiosos e aí a gente sabe que uma pessoa ansiosa ela vai superestimar os riscos achar que o risco que ela corre é grande para as coisas e subestimar a própria capacidade de enfrentamento achar que ela não consegue enfrentar as coisas então diminuir a pressão em cima dessas pessoas dar o acolhimento devido e oferecer tratamento perceber qualquer coisa fora do lugar bacana aí o recado dado você eu que tenho que agradecer o convite pela oportunidade de tentar educar a nossa população a perder esse preconceito no sentido de procurar ajuda com os profissionais pertinentes isso aí isso aí mesmo é assim a bíblia diz que a gente conhecendo a verdade ela é libertadora ela transforma quando a gente transforma a mente a gente transforma o comportamento mas o versículo que eu quero deixar da bíblia para você que está aí em casa hoje falando sobre esse tema é um versículo que tem chamado a minha atenção alguns dias no contato com pessoas que tantas vezes tem a curva ou a espiral para baixo e que pode ajudar a levantar a mudar a direção desse espiral está lá em lamentações que diz trago a minha mente aquelas coisas que podem me trazer esperança isso faz toda a diferença para quem tem depressão e para quem não tem depressão serve para o nosso dia a dia de uma maneira absolutamente extraordinária trago a minha mente aquelas coisas que podem me trazer alegria e que me façam bem está na bíblia vamos fazer valer vamos transformar em comportamento muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui no Cabeça para Cima de hoje obrigado a você que está em casa e também participou conosco deixo vocês nesse final de programa com boa música e quem canta para a gente é o João Vitor e Diego paz Jesus está o João Vitor Está chegando o fim Eu não sou do que Eu não vou ficar aqui Os dias estão mais A cada vez que eu Mas o que me preparou O meu lado é melhor Onde não tem dor Onde só existe amor Em breve que sofrer Para nos buscar E com a vida As luzes vão nos encontrar E no céu Faz o que nós vamos morar Morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Oh 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 Eu vou morar de cérebro Eu vou morar de cérebro Em breve Cristo vem para nos buscar E com Ele nas nuvens vamos encontrar E no céu mais sempre nós vamos morar Morar no céu, eu vou morar no céu 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 Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim